E olha a pisadinha do roteiro negro doido O pipoco das maquejadas, menino E puxa a dona em teclas, vai Eu já marquei com a galera, hoje vai ser desmonteu Putaria de verdade, olha que todo mundo beba Vou ligar o paredão, a piscina do motel A zega todo louca, descendo, querendo mel Eu já marquei com a galera, hoje vai ser desmonteu Putaria de verdade, todo mundo beba Vou ligar o paredão, a piscina do motel A zega todo louca, descendo, querendo mel Olha teretetel, teretetel Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel E hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel E hoje o cigarro pega fogo, vamos quebrar um motel E hoje o cigarro pega fogo, vamos quebrar um motel Eu já marquei com a galera, hoje vai ser desmantelo Putaria de verdade, olha aqui todo mundo bebo Vou ligar o paredão, a piscina do motel As nega todo doido tá descendo querendo mel Eu já marquei com a galera, hoje vai ser desmantelo Putaria de verdade, todo mundo bebo Vou ligar o paredão, a piscina do motel As nega todo doido tá descendo querendo mel Olha teretetel, teretetel E hoje o cigarro pega fogo, vamos quebrar um motel Teretetel, teretetel E hoje o cigarro pega fogo, vamos quebrar um motel Olha teretetel, teretetel E hoje o cigarro pega fogo, vamos quebrar um motel Teretetel, teretetel E hoje o cigarro pega fogo, vamos quebrar um motel Abre a mala e solta o som, que isso é a pisadinha do vaqueiro O pipoco da saquejada, nevodonho E olha a pisadinha do baqueiro, nevodonho O pipoco da saquejada, menino Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei um lanço pra bapora com ela, em cima da minha loja eu taco, meu taco nela Tô loucão no doze, tu faz o movimento, e que eu boto embaixo, boto em cima e boto dentro Comprei um lanço pra bapora com ela, em cima da minha loja eu taco, meu taco nela Eu tô loucão no doze, tu faz o movimento, e que eu boto embaixo, boto em cima e boto dentro E puxa a tona em teclas E essa pisadinha do baqueiro, a pressão do seu parede, ó menina E hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei um lanço pra bapora com ela, em cima da minha loja eu taco, meu taco nela Eu tô loucão no doze, tu faz o movimento, e que eu boto embaixo, boto em cima e boto dentro Comprei um lanço pra bapora com ela, em cima da minha loja eu taco, meu taco nela Eu tô loucão no doze, tu faz o movimento, e que eu boto embaixo, boto em cima e boto dentro Outra Eu desci cinco da manhã, um dia amanhecendo, a ficha ainda tem cavalo correndo E o litro de tré já foi o terceiro, mas eu tô roubando, tô pra lá de medo Procurando área pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas somente nela, um banqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei, e quando eu tô porra a nossa música lembrei Chorei, chorei Sao nadida minha morena, chorei, 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 chorei E quando eu tô anas a música lembrei Chorei, 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 chorei Sao nadida minha morena, chorei Foi a pisadinha do raqueiro Eu desci seco da roia, ontem amanhecendo A pistadeira vem cavacorendo E o litro de terra já foi o terceiro Mas já tô rodando, tô pra lá de Deus E procurando óleo pra ligar pra ela Sem ela me atender Eu tô na roquejada, mas somente nela Um banqueiro pra sofrer Mas chorei E quando ficou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Chorei, 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 chorei Quando ficou a nossa música lembrei Saudade da minha morena, chorei Minho amiguinho Eu tô na roquejada, chorei, 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 chorei Tô saindo de cena pelo amor eu fui vencido Sou filho do sertão e nunca teme desafio Mas no laço da paixão caí com o coração desprevenido Caiu meu coração e depois ela foi embora No breque da paixão o Joaquim sempre chora Aquilo duro na queda namorou quando cai vai a lona E Balsão, São e Dalila, Lampião, Maria Bonita Meu coração pela galega foi vencido Perdi tudo, não deu nada Minha boca na caixinha desgraça Mas não sei correspondido Tô saindo de cena pelo amor eu fui vencido Sou filho do sertão e nunca teme desafio Mas no laço da paixão caí com o coração desprevenido Caiu meu coração e depois ela foi embora No breque da paixão o Vaquiro sempre chora Vaquiro duro na queda namorou quando cai vai a lona E Balsão, São e Dalila, Lampião, Maria Bonita Meu coração pela galega foi vencido Perdi tudo, não deu nada Minha boca na caixinha desgraça Mas não sei correspondido Amar e não sei correspondido E Balsão, São e Dalila, Lampião, Maria Bonita Meu coração pela galega foi vencido Perdi tudo, não deu nada Minha boca na caixinha desgraça Amar e não sei correspondido Chame É pra tocar no baredão Alô pro meu pastor Silvano Gonçalves Vai divulgar na pisadinha do Vaquiro Ai menino Chame rapaé Alô meu pai Cacilda Imundo Empresário e dono Da pisadinha do Vaquiro E olha a pisadinha do Vaquiro Alô meu dor Nasci e me criei numa casa de taifa Lá não tinha luz, nem água, nem canata Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo na chanta E papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto, feito um gavião Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Tava a fodeira da fazenda Tava morrendo de saudades Meu lugar é no meio do mato E sou acostumado Tava lá só de passagem Tava a fodeira da fazenda Tava morrendo de saudades Meu lugar é no meio do mato E sou acostumado Tava lá só de passagem Oh, musicão Alô meu parceiro Cleide, sou gavião Tamo junto, hein? Assim e me criei numa casa de taifa Lá não tinha luz, nem água, nem canata Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo na chanta E papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto, feito um gavião Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Tava a fodeira da fazenda Tava morrendo de saudades Meu lugar é no meio do mato E sou acostumado Tava lá só de passagem Tava a fodeira da fazenda Tava morrendo de saudades Meu lugar é no meio do mato Onde sou acostumado Eu tava lá só de passagem Alô meu parceiro Cire meu filho Tamo junto, hein? Vaquejado a música Oh, musicão Isso é a pisadinha do raqueiro falando de amor, menino E puxa, tá de teclas E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que a tarde me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que a tarde me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando se prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorados E faz loucuras como amante Pergunto onde estou E com quem eu saí Mas nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Como se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Como se desapegado A gente conversa sem usar palavras E só pelo olhar E quando se prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorados E faz loucuras como amante Pergunto onde estou E com quem eu saí Mas nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Como se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Como se desapegado Isso é pisadinho do vaqueiro O pipoco das vaquejadas E essa é mais um sucesso da pisadinha do vaqueiro menino E puxa a cana e tegas vai Decreto liberado O piseiro voltou É que saudade que eu tava da festa no império Dança porro colando Beijando a galega Não tava conseguindo ficar mais na quarentena Decreto liberado O piseiro voltou É que saudade que eu tava da festa no império Dança porro colando Beijando a galega Não tava conseguindo ficar mais na quarentena E abra a mala e solta o som Que o piseiro voltou É pisadinho do vaqueiro Vai botar terror E a galera aplaudindo O vaqueiro tá de volta Tomando cachaça e chamando na bota E abra a mala e solta o som Que o piseiro voltou Que a pisadinha do vaqueiro vai botar terror E a galera aplaudindo O vaqueiro tá de volta Tomando cachaça e chamando na bota Decreto liberado O piseiro voltou É que saudade que eu tava da festa no império Dança porro colando Beijando a galega Não tava conseguindo ficar mais na quarentena Decreto liberado O piseiro voltou É que saudade que eu tava da festa no império Dança porro colando Beijando a galega Não tava conseguindo ficar mais na quarentena E abra a mala e solta o som Que o piseiro voltou É pisadinho do vaqueiro Vai botar terror E a galera aplaudindo O vaqueiro tá de volta Tomando cachaça e chamando na bota Abra a mala e solta o som Que o piseiro voltou É pisadinho do vaqueiro Vai botar terror A galera aplaudindo O vaqueiro tá de volta E tomando cachaça e chamando na bota Ô música Alô meu parceiro Rapson Luiz Meu parceiro Bruno Bento Tamo junto Alô meu parceiro Breno Alô minha galera De Bahia Esse é a pisadinha do vaqueiro O pipoco Das raquejadas E do que adianta eu ter um cavalo Do que adianta eu ter um carro E do que adianta eu te fazer doigado Se não tem a dona do meu coração Ela foi embora Eu fiquei com saudades Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na confessão Até a moça da cidade voltar pra sertão E volta meu amor Volta minha amada Meu cavalo não corre Sem te ver na maquijada Volta meu amor Te amo demais O vaqueiro sem mulher Chora e boi Sem cavalo não cai E volta meu amor Volta minha amada Meu cavalo não corre Sem te ver na maquijada E volta meu amor Eu te amo demais O vaqueiro sem mulher Chora e boi Sem cavalo não cai E do que adianta eu ter um cavalo E do que adianta eu ter um carro E do que adianta eu te fazer doigado E se não tem a dona do meu coração Ela foi embora Eu fiquei com saudades Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe E sem amor é zero na confessão Até a moça da cidade voltar pra sertão E volta meu amor Volta minha amada Meu cavalo não corre Sem te ver na maquijada Volta meu amor Te amo demais O vaqueiro sem mulher Chora e boi Sem cavalo não cai E volta meu amor Volta minha amada Meu cavalo não corre Sem te ver na maquijada Volta meu amor Te amo demais O vaqueiro sem mulher Chora e boi Sem cavalo não cai O vaqueiro sem mulher Alô mundo da pisadinha Tamo junto hein E olha a maquijada E olha a pisadinha Do vaqueiro me mudou E puxa o pano em tetras E puxa o pano em tetras vai Fumaça e garra Fumaça e garra ao contrário Vê se a muda é Muda mesmo Machi gabeira com mel Manda foto pra espelado Com três no motel E hoje é sexta-feira Dia de porra salário Da bico de rapariga Fumaça e garra ao contrário Vê se a muda é Muda mesmo Machi gabeira com mel Manda foto pra espelado Com três no motel E olha a pisadinha Do vaqueiro me mudou Hoje é sexta-feira Dia de porra salário Da bico de rapariga Fumaça e garra ao contrário Vê se a muda é Muda mesmo Machi gabeira com mel Manda foto pra espelado Com três no motel E hoje é sexta-feira Dia de porra salário Da bico de rapariga Fumaça e garra ao contrário Vê se a muda é Muda mesmo Machi gabeira com mel Manda foto pra espelado Com três no motel Sextou, sextou, sextou Eu sei E já que tu sextou Tu vai sentar mais outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei E já que tu sextou Tu vai sentar mais outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei E já que tu sextou Tu vai sentar mais outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei E já que tu sextou Tu vai sentar mais outra vez Manda pelo estúdio Gravando tudo ao vivo A trabalha e salta o som Vamos beber Rapariga no meio do mundo Menino Isso é a pisadinha do Roqueiro Alô? Merha e salta o som Sextou, sextou, sextou Legenda por Sônia Ruberti 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 Mas quando eu passo nos lugares que nós dois já percorremos só aumenta mais a minha dor Aí não sei mais o que fazer se no meu coração existe só você Não adianta, meu amor, não adianta você me procurar Não adianta você me procurar Não adianta, meu amor, não adianta você me machucar Não adianta, meu amor, não adianta você me procurar Te amo demais, meu amor, você pode ver Já não adianta, meu amor, não adianta, meu amor, não adianta você me procurar Já não suporto essa saudade de você Não adianta, meu amor, não adianta, meu amor, não adianta você me procurar Não adianta, meu amor, não adianta você me procurar Não adianta, meu amor, não adianta você me procurar Não adianta, meu amor, não adianta você me procurar